Vamos falar um pouco dessa chuva do fim de semana, gente, que foi uma situação absurda, principalmente na cidade de Arapongas, no norte do nosso estado. Muros caíram, foram aproximadamente 40 milímetros de chuva em poucas horas. É como se a gente pegasse 40 litros de água e jogasse em um metro. Pensa, um metro, jogue 40 litros d'água. A água não vai conseguir ser absorvida. O jogo do Paranaense foi interrompido e a cidade ficou verdadeiramente embaixo d'água. Aqui não é força de expressão. Foi de fato o que aconteceu. Olha aqui, isso aqui virou um rio de correnteza. Põe no ar. A chuva durou pouco mais de meia hora, mas foi o suficiente para provocar o caos em Arapongas. O portão de uma empresa não suportou a pressão da enxurrada e acabou carregado. Várias ruas se transformaram num verdadeiro riacho, bloqueando o trânsito e oferecendo risco para os motoristas. Olha o comecinho da Tangará, não tem o que fazer, não tem como passar. Arrastou um carro ali, está tudo cheio. Tudo parado aqui o trânsito. No Estádio dos Pássaros, o jogo entre Curitiba e Cascavel Clube pelo Campeonato Paranaense teve que ser interrompido porque o campo ficou desse jeito, encharcado. No cemitério municipal, os tijolos do muro foram parar no asfalto. Partes da estrutura caíram, tamanha a força da chuva. Com o tempo firme, dá para ter uma melhor noção do tamanho do estrago. Por conta do volume da chuva, a rede e galeria interna do cemitério não deu conta e a água foi tudo para os fundos. Várias partes do muro foram rachando e essa daqui, que não suportou, foi ao chão. Durante o dia, várias pessoas foram até o lugar conferir se os túmulos também tinham sido danificados. Não aconteceu nada não, está tudo certinho, tudo ok. Após um trabalho emergencial feito pelos servidores logo após o temporal, a Prefeitura planeja iniciar o conserto do muro ainda esta semana. As providências já serão tomadas para iniciar a recuperação desse muro. Três lugares, teve danos estruturais grandes ali. Tem mais um pedaço de muro ali que a gente ainda vai ter que derrubar, porque teve dano estrutural nas colunas e ele não vai exportar chuva no futuro. Então a gente já vai derrubar e vai refazer também. O pessoal aqui da cidade, o pessoal vai ter que ter um pouco de paciência, entender que não é um negócio que se faz da noite para o dia. Casas também foram atingidas, gerando prejuízo, mas ninguém ficou desabrigado. No Parque das Nações, as telas que cercam a área foram levadas, assim como os tijolos da calçada que se amontoaram a metros de distância. É uma chuva rápida, com um volume muito grande e mais uma vez a gente pede, né? A população que joga as coisas no bueiro. A hora que vem essas chuvas que você vê o resultado, né? Porque não tem onde escoar a água que os bueiros estão entupidos. E a hora que você vai desentupir, o que tem lá dentro? Tem televisão, tem pneu, pneu de bicicleta, tem tudo, né? Tete. Então, gente, vamos tomar cuidado, né? Vamos cuidar do que é de vocês, não é meu, é nosso. É de todos nós isso daí. Vamos tomar cuidado com isso aí, que quando vem uma chuva dessa faz um estrago muito grande.